Festas e Eventos TV, um oferecimento de Café Mostarda, o chope mais gelado da cidade, você encontra aqui. Quem nunca comeu aquele sanduíche maravilhoso do Mercadão Municipal de São Paulo, aquele sanduíche com mortadela? Se você nunca comeu ou já ouviu falar, agora você pode comer aqui em Campo Grande, na Santa Xeria da Ilha, que acabou de inaugurar. Vamos lá? A gastronomia campograndense ganhou um espaço especial para saborear uma culinária excepcional. A sanduicheria da ilha traz na qualidade dos seus serviços a experiência das marcas Café Mostarda e Geroa Alimentos. O cadápio bem elaborado faz combinações inspiradas no apreciado Mercado Municipal de São Paulo. O diferencial da sanduicheria de cara é o sanduíche Mercadão, que é o tradicional sanduíche do Mercadão de São Paulo. Aquela mortadela cerate maravilhosa, com queijo derretido, esse é o carro-chefe. E o segundo carro-chefe, vamos dizer assim, é o sanduíche de pernil, que também tem ligação com o Mercadão de São Paulo. Então, são os focos que a sanduicheria criou, vamos dizer assim, e introduziu no mercado. Mas a sanduicheria conta com diversos outros produtos. Para quem não sabe, tem petiscos, tem pastéis, tem omeletes, tem variedade grande de sanduíches. Então, muita gente pensa que é apenas o sanduíche do Mercadão de Mortadela. Mas não, tem vários produtos. Temos o Shop Brama, o deck maravilhoso aí que ficou. O pessoal pode vir petiscar, pode vir tomar o Shop, não é? Exclusivamente, somente sanduíche. A sanduicheria da ilha tem inúmeras premiações que só certificam a qualidade da franquia. Ela é original de Florianópolis. O dono da marca, o Marcelo Victorino, em suas viagens a São Paulo, apaixonado pelo Mercadão Público e pelo Mercadão de São Paulo, trouxe a marca para Florianópolis para inovar. Um ambiente para os pequenos foi reservado para a tranquilidade dos pais. Até mesmo a localização agradou a clientela. Nós estamos na Antônio Maria Coelho, uma via que está sofrendo uma transformação enorme, está virando uma via gastronômica. Aliás, é um processo que vem acontecendo tanto na Euclides da Cunha, quanto na Antônio Maria Coelho. Está ficando a região charmosa da cidade, de vida noturna. E os produtos que o Levezinho tem aqui, tanto os suínos a Geroá, quanto o choppinho gelado, fantástico. A sanduicheria da ilha é uma ótima opção para quem quer inovar e degustar novos paladares. Sair um pouco do cotidiano, carne, 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 hambúrguer, hambúrguer. Vamos comer uma coisa diferente e partindo para o lado do saudável, né? Uma experiência gratificante e, ao mesmo tempo, aquela coisa assim de poder se sentir bem, né? Com uma coisa saudável e, como é que se diz? Precisamos disso, né? Vamos cuidar um pouco desse lado também de cada um, né? Alguns clientes já elegeram o prato preferido da sanduicheria da ilha. O sanduíche que eu mais gostei foi o tradicional de mortadela. Apesar de ser simples, é um sanduíche diferenciado e saboroso. Todos os dias, a partir das 11 horas, você pode conhecer esse lugar incrível, onde também é oferecido almoço executivo. Ficou com vontade? A sanduicheria da ilha também tem serviço delivery. É só ligar e se surpreender. Acesse nosso site e compartilhe as nossas matérias. www.eventostv.net Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí